Você se perguntou como diferenciar funções de 1º e 2º grau para o Enem? Eu sou o Marcos Torres e aqui é o canal Matemática Misus MT e hoje eu vou te ensinar funções de 1º e 2º grau para usar no Enem. Aqui na função do 1º grau nós trabalhamos com essa funçãozinha aqui que no caso seria para a gente conhecer mais ela, né? No caso a função aqui do 1º grau essa função ela trabalha com f de x igual a x mais b Então eu não posso esquecer dessa função aqui, que é f de x igual a x mais b Onde? O que acontece aqui? Esse termo a aqui, o a, eu chamo ele de coeficiente angular Então não esqueçam disso que são assuntos que caem na prova do Enem Então a pessoa referente a funções, tá? Aqui no b eu vou chamar ele de coeficiente Certo? Linear Coeficiente angular e coeficiente linear Como é que eu não posso esquecer nada da minha prova? O fator a, ele é acompanhado sempre de x Certo? Então eu vou chamar ele de coeficiente angular Coeficiente de um ângulo, certo? E o b é coeficiente linear, tá? Essa aqui é chamada de função afim Certo? Porque, para você não esquecer, quem está afim, está afim de alguém Então são duas pessoas Então não esqueçam jamais disso Outra coisa O f de x Ele é considerado como y, tá? Então se por acolher eu venho isso ou isso aqui É a mesma coisa, certo? Em uma função do 1º grau ou 2º grau Existe par ordenado, que é chamado de x e y Sempre tem um par lá, ordenado Referente ao gráfico O gráfico da função do 1º grau Já já a gente vai resolver questões Referente às questões do Enem, tá? Colocando em prática tudo aquilo que eu estou explicando aqui para vocês Tá bom? Deixa o like aí, tá? No final do vídeo, tá? E se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos como esse aqui Para vocês ficarem sabendo aí, tá? Quando for lançado Tá bom? Não esquece de deixar o like aí não, tá bom? Então, vamos lá E esse gráfico que ele trabalha é o seguinte Aqui eu vou fazer um eixo 1 aqui O eixo x E y O que vai acontecer aqui? Se por acaso Ela estiver nessa posição Eu estou falando para você que o meu a É maior do que zero Significa que é o quê? Que ele é positivo Certo? Se por acaso a função Ela tiver x e y aqui Deixa eu trocar aqui a cor Deixa eu pegar aqui um azul Se ele estiver nessa posição aqui Eu estou dizendo a você Que o seu a Ele é menor do que zero Significando que ele é negativo Certo? Toda vez que o a Dele da função No caso Esse a aqui Esse a Ele for positivo Ela é crescente Se ela for negativa Ela vai ser decrescente Certo? Continuando aqui Outra coisa que é bastante importante É que vocês sabem, tá? Então Presta atenção aqui agora, tá? Presta atenção Deixa eu puxar um pouquinho aqui mais Se o seu b Ele for positivo Certo? Ela vai passar Acima do eixo Se o seu b Ele for negativo O que que vai acontecer com a função? Deixa eu trocar aqui Ela vai passar Abaixo do eixo Vai continuar sendo crescente Certo? B positivo Acima do eixo B negativo Abaixo do eixo Certo? Outro ponto importante aqui Observação Importante Tá? Não esqueçam disso, tá? Tá gostando aí, pessoal? Deixa o like aí Pra ajudar o canal do professor Tá bom? Vamos lá Presta atenção aqui agora Se eu colocar aqui um ponto Se eu colocar aqui Se eu colocar aqui Se eu colocar aqui Se eu colocar aqui Se eu colocar esse ponto aqui Quatro Quatro E passar uma reta aqui Passar automaticamente Que Quatro Aqui Já sei que esse ponto Essa reta aqui Ela é decrescente Que tá nessa posição aqui Decrescente Tá? Isso aqui serve também Quando ela for Decrescente também Tá, pessoal? Se o b for positivo Ela vai ficar no eixo de cima Se o b for negativo No eixo De baixo Tá bom? Mesma situação Esse b aqui Esse pontozinho aqui Eu posso chamar ele de b Certo? Que é exatamente esse b aqui Vai mudar a posição Da reta Tá bom? O b Então o b Eu posso chamar esse valor Que tá aqui no eixo y Então grave isso aí Tá? Que é muito importante Eu coloquei até aqui A observação Tá? Que vai ser usado Nas questões da prova do Enem Tá bom? Certo? Vou apagar aqui Pra gente Você dá um print Depois aí E depois a gente Começa a fazer Tá bom? Vamos lá Deixa eu apagar aqui Tudo Pronto Vou fazer aqui Presta atenção aqui Agora Também existe Nas funções do primeiro grau Também funções inversa Certo? Então não esqueça Que função inversa Certo? Função inversa É usada muito Em função do primeiro grau O que eu vou estar fazendo? Nós vamos fazer Essa regrinha aqui Presta atenção aqui agora Trocar O x Por y E o y Por x Só isso E resolver depois Tá? E resolver Pronto Como é que eu faço Isso na prática? Vamos lá Primeira coisa Um exemplo Vamos supor que a função Ela seja y Igual a 3x Mais 5 Trocando a posição Aqui fica como? Se o y Vira x O x Vira y Então 3y Mais 5 Só mexe na letra Tá? Vamos trocar de posição Esse aqui Vem pra cá E esse aqui Vem pra cá Trocando sinais Tá? Então vai ficar Menos 3y Menos x Repete o 5 Como aqui está negativo Não pode Vou multiplicar por menos 1 Certo? Então fica 3y Igual a x Menos 5 E o y Vai ser igual a x Menos 5 Dividido por 3 Então aqui é chamado De função inversa Certo? Essa função inversa aí É o carro-chefe Aí das questões Da prova do Enem Então presta bem atenção Nisso aí Que positivo Você já na frente A gente vai Tá fazendo aí Nas questões do Enem Tá bom? Essa dica aí Foi bastante importante Pra vocês Vamos trabalhar agora Com a função do segundo grau A função do segundo grau Ela trabalha com f de x Igual a x ao quadrado Mais bx Mais c Certo? Onde esse c aqui Eu chamo de Termo independente Termo Independente Independente Porque não depende de ninguém O a depende do x O b depende do x Mas o c não depende de ninguém Termo independente Certo? Quando o meu a Ele for maior do que zero Ele é positivo Então O gráfico da função do segundo grau Ele vai ser crescente Não é isso? Quando o a For menor do que zero É decrescente Então a função vai ser Decrescente Não é isso? A gente já sabe disso Em uma função do segundo grau E o que eu encontro? As minhas raízes Então não pode esquecer disso As raízes são quem? x1 e x2 Toda vez que eu falo a palavra Raízes na função do segundo grau Lembra que ela é x1 e x2 Não esqueçam disso Também encontramos também vértices Nos vértices eu trabalho com o que? x vértice E y vértice Quem é o x vértice? É o menos b Sobre duas vezes o valor a E o y vértice é menos delta Sobre 4 vezes a Lembrando que o delta É aquele caso do b ao quadrado Menos 4 vezes a Vezes c Nesse caso aqui E aqui não precisa usar o x1 e x2 não Tá bom? Então isso aqui é o básico da questão A observação que eu li para vocês Lá na função do primeiro grau Vai ser a mesma observação Na função do segundo grau Segura a casa aqui Aqui eu tenho um eixo aqui Tá? Vamos supor que esse ponto Que eu tenho aqui Esse ponto Eu vou chamar aqui de 5 Ele está passando pelo eixo y Não é isso? Esse ponto está passando pelo eixo y aqui Eu estou chamando ele para mim aqui de c Lá na primeiro grau Que ela só tem duas letras A e b Ela chamou de b isso aqui Já na segundo grau Eu vou chamar de quem? De c Então grava isso Isso aqui é muito importante para vocês Na hora de resolver as questões Do ENEM referente a funções Que caem muito na prova Tá bom? Vamos praticar isso Nas questões do ENEM agora Aproveita o embalo agora Deixa o like aí, tá? Para não esquecer na hora De contar o vídeo no final Se estiver gostando E se inscreve no canal também Tá? Para estar recebendo novas notificações De novos vídeos como esses Que podem estar lançando aí E vocês ficarem sabendo Tá bom? Vamos lá Essa questão diz o seguinte Suponha que para um tempo Trafegar em uma cidade A outra Seja necessária a construção De um túnel de altura E largura igual a 10 metros Por questões relacionadas Ao tipo de solo a ser escavado O túnel deverá ser tal Que qualquer seção transversal Seja o arco De uma determinada parábola Como estou observando aqui Estou observando aqui A parábolazinha aqui Ela é decrescente Que está para baixo A gente já viu isso Lá no início do vídeo Então vamos lá Deseja-se saber Qual é a equação da parábola A equação dessa parábola aqui Então vamos nomear assim Prestar bem atenção aqui agora Eu vou chamar isso aqui de x1 Eu vou chamar isso aqui de x2 E eu aprendi agora Em 4 instantes Que é a explicação Que esse ponto aqui Eu vou chamar esse ponto aqui De c Porque ela é a função Do segundo grau Certo? Então vamos montar Essa questão aqui Então vocês vão prestar bem atenção aqui A equação Certo? Da parábola Certo? Da equação Da função Do segundo grau É essa questão aqui A Vezes X Menos X Então aqui eu tenho Uma função dela Que isso aqui É igual a f de x Ou y Tanto faz Então isso aqui pode estar aqui Pode estar aqui Tanto faz Então essa fórmula aqui Você não pode esquecer dela Porque vai ser usada Para ajudar você de bastante Para resolver isso aqui Então vamos para cá Então vai ficar assim F de x É igual a A Certo? A É Vezes Vou botar até aqui X menos X1 Vezes X Menos X2 Só que tem um pequeno detalhe aqui Ainda Eu sei que esse aqui é o c Esse aqui é o 10 Vou botar até aqui C igual a 10 X1 e x2 Eu já tenho Que vai ser exatamente O menos 5 E o 5 Certo? E eu tenho um outro par aqui Eu tenho o 0 Que é o x E o y é 10 Então 0 E 10 Certo? Aqui é x E aqui é y É isso? Então vamos jogar a função Se eu sei que esse aqui é y Eu vou jogar ainda aqui Esse aqui é y Então vai ficar como? 10 Igual a Que eu tenho que descobrir o valor de a Vezes Quem é o x? 0 Menos o x1 Quem é o x1? Menos 5 Vezes 0 Que é o x E quem é o x2? 5 Então vai ficar 10 Igual A Vezes Menos com menos aqui vai dar mais 5 mais 0 Vai dar 5 Vezes 5 menos 0 vai dar menos 5 E agora vou multiplicar Aqui vai dar 25 negativo A Igual a 10 Multiplico por menos 1 aqui Vai dar a mesma coisa Menos 10 Sobre 25 Vou dividir isso aqui por 5 Então vai ficar a 10 dividido por 5 vai dar 2 25 dividido por 5 vai dar 5 Então Pela minha solução aqui A minha resposta Deu isso aqui Então veja só Quando pegar a questão desse tipo aqui Não precisa perder tempo Fazendo o resto O a O a não é que está Colocado com o x aqui Na função A gente sabe que A função Ela acompanha Sempre vai ficar assim É Y O a x ao quadrado Mais bx Mais c Eu sei que O a Está acompanhado com x ao quadrado Então Se eu sei que o a está acompanhado com x ao quadrado Então ela está aqui Menos 2 sobre 5 Então eu posso dizer que Aqui está fora E aqui está fora Porque aqui não tem fração Aqui também não tem fração Já matei 2 E vou matar só as 2 Segundo aqui E como é que eu vou saber as 2 Sem resolver o resto? Porque eu sei que Quando ela for negativa Ela é decrescente Quando ela for para cima Ela é crescente Como aqui ela é negativa A negativa que tem aqui é qual? Letra A Acabou a questão Certo? Não posso estar perdendo tempo com isso não Tá bom? Então vamos continuar Cender a luz aqui Para melhorar mais aí O nosso visual aqui Tá bom? Gostou? Volta o vídeo direitinho aí Que vocês vão ver Grava essa equaçãozinha aqui Tá bom? Que é muito importante aí para vocês Deixa eu apagar aqui Para a gente continuar Pronto Vamos para a próxima questão Tá gostando pessoal? Deixa o vídeo aí Deixa o like aí Deixa o vídeo Deixa o like Tá bom? Vamos lá A única fonte de renda De um cabeleireiro É proveniente de seu salão Ele cobra 10 reais Olha a questão Deixa eu botar um acúmulo melhor aqui Ele cobra Cobra 10 reais Para atender 200 clientes Então aqui eu tenho Ele cobra 200 reais No caso 200 clientes Pronto Então cada cliente que ele cobra Ele cobra 10 reais Só que tem um pequeno detalhe Ele fala Mas ele está pensando em aumentar O seu valor cobrado no serviço Ele sabe que cada real cobrado Cada 1 real que ele cobrar aqui em cima Ele vai acarretar em diminuição de 10 clientes Então se ele botar 1 real aqui Ele vai perder 10 clientes aqui Se ele aumentar 2 reais aqui Ele vai perder 20 clientes E assim sucessivamente Então para isso eu vou montar uma fórmula Ele diz o seguinte Para que a renda do cabelo Seja máximo Então isso aqui Eu tenho que ter cuidado Já vou explicar o que é Então vou montar aqui a equação Então ele diz o seguinte O cabelo é 10 Se ele aumentar em X reais O que vai acontecer com os clientes O 200 clientes Vai ser 200 clientes Menos 10 reais Por cada real que ele aumentar Não é isso? Então 10 reais Era o cabelo O cabelo dele Se ele aumentar em X reais Então os clientes Vai ser 200 clientes Menos 10 reais Por cada cliente Que ele perder Beleza? Então fica uma equação Então aqui na função Vou botar aqui em cima ela Y Igual a 10 Mais X Vezes 200 Menos 10X E aqui eu vou trabalhar Para aplicar o distributivo aqui Chamado de chuberinho Então Y fica 10 vezes 200 2.000 10 vezes 10 vai dar 100 100X Aqui vai dar mais 200X Mais com menos Vai dar menos 10X ao quadrado Organizando fica Y 2.000 Aqui vai dar Mais 100X Menos 10X ao quadrado Vou organizar mais um pouquinho Vai ficar menos 10X ao quadrado Porque é o que está com A O B é esse 100 E o C É 2.000 Beleza Até aí ok Só que ele quer na questão Ele quer isso aqui O máximo que ele pode aumentar aqui Para ser cobrado Por valor do cliente Certo? Então o que vai acontecer Aqui nessa questão Ele vai fazer assim Toda vez que ele quiser O máximo Você vai trabalhar Com aquele caso do vértice X vértice Que é menos B Sob 2 vezes o valor de A Certo? Então usa essa fórmula aqui Como trabalhar Máximo Que é o valor de X Que ele está procurando Então vamos lá Menos da fórmula Quem é o B? É o 100 Sob 2 vezes o valor de A Quem é A? Menos 10 Menos 10 Então fica X vértice Vai ser Menos 100 Sob 2 vezes 10 Vai dar 20 Menos 20 Eu vou cortar Esse zero aí da questão Esse zero com esse Menos com menos vai dar mais Não é isso? Aqui na questão Então 10 dividido por 2 vai dar 5 Então qual vai ser o aumento? 5 reais É isso que ele quer Claro que não Você sabe que no começo A questão tem 10 reais Só que ele falou O máximo que ele pode aumentar Qual o máximo que ele pode aumentar? 5 Então 10 Mais 5 Vai dar um total de 15 reais Certo? Então aí ficou o básico Para vocês aí usar Aplicou aquela fórmula Que eu mostrei a vocês Que é aquela formulazinha Do vértice Tá? Para você colocar em prática aí Tá? Tá gostando? Deixa o like aí no final do vídeo Beleza? Compartilha com os amigos de vocês também Esse vídeo também aí Porque algumas pessoas Podem estar precisando Dessa aula Tá bom? Vamos continuar Vou apagar aqui Próxima questão Mas a questão Ela diz o seguinte A figura abaixo Representa um boleto De cobrança De mensalidade De uma escola Referente ao mês de junho De 2018 Aqui diz o seguinte Aqui a data de pagamento Tá? Aqui eu tenho A data do documento O valor do banco A ser pago Certo? E tem uma observaçãozinha aqui Essa observação aqui Que é muito importante Para você montar a questão Ele diz Observação No caso do pagamento Em atraso Cobra multa De R$10 Mais R$40 Centavos por dia De atraso Então vamos montar a função Então a função é o seguinte Se MX É o valor em reais Da mensalidade Que se paga Em que X É o número de dias Em atraso Então A questão é ficar M X É igual a o que? Aos R$500 Que ele tem que pagar Obrigatoriamente Mais Os R$10 Mais R$40 Centavos Por dia de atraso Agora cuidado R$40 É 0,4 Ou 0,40 Certo? Então vou colocar aqui 0,4 Por cada dia de atraso Que eu não sei Certo? Então vou somar aqui 500 com 10 Vai dar MX 510 Mais 0,4 X Então aqui Finalizando a questão Letra C 510 0,4 Matou a questão aqui Só que Preste atenção aqui Se você tivesse Transformado O centavos Deixado em 40 Só Você ia botar 510 Mais 40 X Teria a letra D Certo? E se você não tivesse somado 500 com 10 Você também ia marcar a letra A Então tem que ter cuidado Das questões do Enem Que qualquer vacilo Que você tiver Você vai perder a questão Tá bom? Espero ter ajudado vocês Tá? Deixa o like No finalzinho do vídeo E até o próximo vídeo Para você aí Que está estudando Para o Enem Fui Deus quiser aí Vai dar tudo certo Para você Que está aí Nessa trajetória Do Enem Tchau 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 Tchau